Eu nasci em 1941 e eu tinha cinco anos. Meu pai mudou aqui em 46. Me criei aqui, eu era uma pirralinha assim pretinha. Eu vim morar aqui em 1946. Meu pai veio pescar, gostaram de ficar. Ficamos até hoje. Quando eu cheguei aqui em Itapura, eu tinha cinco anos de idade. Eu trabalhava em estaleiro, em navegação. Aí comecei a navegar em 45 para 46. Comecei a navegar. Eu fui de barco até lá em São Paulo, naquele redondão que tinha aquela abelha redonda, naquela padaria. Fui de barco, fui desde o Tietê até lá na padaria. Itapura não tinha prédio, só tinha um ranchinho de sapé. Então eu, meu pai, minha mãe, a gente foi morar num ranchinho desses. E pegamos tanta malária, quase morremos tudo. Porque eu tinha malária nessa época. A gente sofreu muito. Aqui não tinha, aqui não tinha cidade ali. Aqui era uma vila. Não tinha coisa, não tinha cidade, não tinha nada não. É a cachoeira. Eu tenho aqui que era a cachoeirinha chamada, né? Então o povo vinha de longe para ver a cachoeira. E a gente chegava com o barco, ia na cachoeira. E a gente tinha que pegar uma chardineira para ir portando um monte de chama para comprar lá em Pereira Barreto. Outra hora a gente atravessava de barco aqui, ia comprar em Andradina. Era assim, a vida era essa. Mercado, naquele tempo não existia mercado. Não tinha mercado. Ele era do criamento, era a venda. Era salto de Itapura. Não existe mais, foi dentro do rio. A cidade... Eu lembro de um lugar muito bonito, porque quando a gente chegou aqui por Andradina, a gente tinha que atravessar o rio aqui. Mas ele era uma correnteza, uma correnteza que pegava a gente e levava lá embaixo. E eu achei aquilo muito bonito. Ficava todo dia querendo ir na praia para ver o rio descendo e o sol brilhando, aparecendo essas paisagens. Achei muito bonito. Também eu era pequenininha, só tinha cinco anos, não entendia muito. Eu... Eu ainda tive a oportunidade de passar pelo túnel, para vir no palácio. O túnel saía de lá de cima. O túnel... E por dentro dele, quando o senhor saía, já saía dentro do palácio. E eu passei umas três vezes a cavalo por dentro do túnel. E eu saía, entrava lá e estaria aqui dentro do palácio. Não, agora... A Itapura desenvolveu... Muito. A Itapura desenvolveu muito. A Itapura desenvolveu muito. A Itapura não tem... Não tinha nada, 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 né? Nada mesmo. Eu gosto. Eu gosto de Itapura. Eu saio daqui um pouquinho e fico doidinha para voltar para casa outra vez. Muito boa. Eu acho ela ótima. Adoro Itapura. Paraíso das águas. Porque é rio Tietê, rio Paraná, é rio Três Irmãos, é não sei o quê, não sei o quê. Um monte de rio, tudo cercando. E se a senhora fosse dar um recado, o que a senhora gostaria de dar? Para eles aproveitarem bem esse restinho da vida. Que aqui é o melhor lugar do mundo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto